Ele quer uma cara de noia, bandido Tem passagem? 2,33 Usa camisa de time, corrente, cabelinho disfarçado E o bigodinho Falou de putaria Verota fica Barulhando os dedos E vihola de toda fazenda A gente vê a gente tipo não é Pai desce no pó toma toma Pai desce no pó toma toma Fica na frente com a gente te pega, te come, te bota no beco piranha Pai desce no pó toma toma Pai desce no pó toma toma Fica na frente com a gente te bota, te pega no beco no beco piranha Pai desce no pó toma toma Pai desce no pó toma toma Fica na frente com a gente te pega, te come, te bota no beco piranha Ae, não adianta Agora liberou Ta liberado ai né Ae, então faz assim ó Já que ta liberado mano Pode soltar ai Que hoje os menor ta afim de comer xeré Pai desce no pó toma 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 Pai desce no pó toma 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 Ele quer uma cara de nóia, bandido Tem passagem? 2x33, usa camisa de time, corrente, cabelinho disfarçado e o bigodinho Falando de putaria, vela tá pica, barulhando os dedos e viada de toda fazenda É isso que pega a gente, o tipo não é Pai desce no pó, toma toma, toma Pai desce no pó, toma toma Fica na frente com a gente, te pega, te come, te bota no bigo piranha Pai desce no pó, toma toma Pai desce no pó, toma toma Fica na frente com a gente, te bota, te pega no bigo piranha Pai desce no pó, toma toma Pai desce no pó, toma toma Fica na frente com a gente, te pega, te come, te bota no bigo piranha Aê, não adianta, agora liberou Tá liberado aí, né? Aê, então faz assim, ó Já que tá liberado, mano Pode soltar aí, que hoje os menores tá afim de comer xerê Pai desce no pó, toma 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 Pai desce no pó, toma 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 Pai desce no pó, toma 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 Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito Obrigado.